O jogo é o super frente e trás, e tá aqui a cena. Quando eu falar a palavra frente, eles vão dar sequência. Quando eu falar a palavra trás, eles vão retornar. Minha boneca se mexeu sozinha. Amo esse jogo, vocês vão entender. Então, o super frente e trás, começa agora a ação. Então, vamos brincar. Caraca! Sou sua boneca. Tá se mexendo! Traz! Tá se mexendo! Sou sua boneca. Caraca! Vamos brincar. Frente! Vamos brincar! Traz! Vamos brincar! Frente! Vamos brincar! Caraca! Sou sua boneca. Tá se mexendo! Eu nem mexo. Não acredito em ter que contar pro Andy. Traz! Não acredito em ter que contar pro Andy. Eu nem mexo. Tá se mexendo! Sou sua boneca. Caraca! Frente! Caraca! Traz! Caraca! Vamos brincar! Vamos brincar! Caraca! Sou sua boneca. Tá se mexendo! Eu nem mexo! Eu nem mexo! Não acredito em ter que contar pro Andy. Te amo! Que linda! Te amo! Fala de novo! Traz! Fala de novo! Te amo! Te amo! Não acredito em ter que contar pro Andy! Eu nem mexo! Eu nem mexo! Tá se mexendo! Eu não sou boneca! Caraca! Caraca! Eu não sou boneca! Tá se mexendo! Traz! Eu não sou boneca! Eu não sou boneca! Eu não sou boneca! Caraca! Vamos brincar! Frente! Vamos brincar! Vamos brincar! Caraca! Caraca! Eu sou sua boneca! Tá se mexendo! Eu me mexo! Eu me mexo! Tá grandinho! Nem me contar pro Andy! Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Eu vou sonhar com ele! Fala de novo! Eu te amo! 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 Eu te amo!